Olá, aqui é o Victor Palandi, seja bem-vindo a mais uma análise de creatina. Vamos falar hoje sobre a creatina da Health Labs. Essa marca não é muito conhecida, já falo dela daqui a pouco, mas nós temos aqui uma creatina monohidratada e micronizada. Estou no site da Shopee. Apesar de que está esgotado, ao que tudo indica, é uma creatina pura, ou seja, ela realmente não tem adição de maltodextrina, não tem adição de dextrose, de açúcar, resumindo. Então, como diz aqui, 300 gramas dá 100 doses. Então, se cada dose for 3 gramas realmente, que é a dose padrão de creatina, então você vai conseguir aí ter a dose por um terço do ano, um pouco menos. O preço aqui de 114 reais, eu achei também na delgaria Araújo uma opção de 100 gramas, que aí fica 35 reais, que é basicamente o mesmo preço por grama, se for fazer a regra de 3. No caso aqui também 3 gramas por dose, e aqui ele até fala, né, que é 3 gramas de creatina e tal. Então, realmente também é uma creatina pura. Como é monohidratada, mas não tem o selo da Criapure, provavelmente é feito pelo laboratório deles. E aí a gente acaba, às vezes, ficando na dúvida, porque, olha só, o site deles aqui não não tá no ar, né, então tá em manutenção e tal. Ou seja, eu não consegui achar nenhuma informação sobre a empresa, não consegui achar nenhum outro tipo de detalhes a mais, assim. Logo, é aquilo, muita gente me pede laudo, né, também não tem um laudo dessa creatina, porque você tem que levar no laboratório, pagar pra fazer, etc. Aí vai do cliente. Se você gosta da marca, já usou algum produto dela antes e você confia, vai fundo, porque pelo rótulo ela é confiável. Agora, se você se você tá na dúvida, se você não sabe se quer arriscar, vá para as marcas mais tradicionais, que aí você tem uma garantia maior de que o que tá dentro do pote é realmente o que diz no rótulo, beleza? Eu não tenho como afirmar da Health Labs, eu não tenho laudo, eu não consigo falar se é boa, se não é, mas pela rotulagem, pelo que indica no produto, é uma creatina, sim, boa, mono hidratada, padrão, 3 gramas por dose, padrão, sem adição de açúcar, então creatina pura, ou seja, pelo que diz aí na embalagem, é uma creatina boa, sim, e se você encontrar por um bom preço e quiser conhecer, vale a pena, beleza? Então é isso, muito obrigado pela atenção, veja outros reviews de creatina aqui no canal, que você pode escolher assim a que mais se enquadra com o seu bolso e com o seu gosto. Forte abraço, então, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!